Três pessoas conhecidas pela prática de saque em áreas alagadas no Rio Grande do Sul foram presos durante uma operação policial. Ô gente, eu não sei, Rio Grande do Sul, você que tá acompanhando o Balão Geral, você tá atualizado sobre isso, né? Nós estamos falando aqui constantemente no jornalismo, aqui também, no MG Recall, o Saulo fala, né? O Saulo deve ter falado alguma coisa ontem também, que o Rio Grande do Sul tá tomado por um colapso. É a maior catástrofe natural que já aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul. Não bastasse essa tormenta? Aí! Gente lá saqueando. Olha só! Essas pessoas foram presas durante a operação policial. Entre os integrantes na ação, né? Estão representantes da Polícia Militar do Meio Ambiente, no Vale do Aço, que foram pra lá dar um reforço de salvamento, mas de certo modo, pra proteger também o patrimônio das pessoas, né, Gisele? Boa tarde pra você. Olá, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a gente aqui na nossa programação. Estes criminosos também são conhecidos como piratas. Eles têm agido durante as inundações e enchentes no Rio Grande do Sul como saqueadores. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais, inclusive daqui de Ipatinga, está lá na cidade, nas cidades onde aconteceram as inundações e conseguiram prender três destes criminosos. Olha só como que estes criminosos atuam. Eles fingem pedir ajuda e quando a ajuda, né, os policiais e os voluntários se aproximam, eles então acabam furtando e roubando os materiais destas pessoas. Neste caso aí, estes três criminosos se deram mal. Foi a Polícia de Minas Gerais que conseguiu prender estes três criminosos. E com ele, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 380, revólver calibre 38, diversas munições e também R$ 570 em dinheiro. Os três presos foram encaminhados às autoridades locais para as providências. É muito triste, né, a gente falar desse tipo de ação, desse tipo de ação criminosa. Aliás, todo tipo de ação criminosa é muito triste a gente falar, mas principalmente em quanto acontece quando a população já está sofrendo, já está vivendo ali consequências desta tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Hoje as pessoas já estão muito vulneráveis, precisando das coisas. Ainda tem essas pessoas que se aproveitam deste momento de vulnerabilidade dos moradores. Eu volto com você. Mas Gisele, eu não tenho outra palavra a não ser lamentável, né? Que situação, né? Lamentável, lamentável.